o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galerinha do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez eu dar trazendo mais um vídeo para vocês dessa vez estou aqui com gta 5 da nova geração e no xbox one olha que personagem que tá ali velho o meu brks data tá ligado meu personagem sem corpo ali tudo bugado com máscara de macaco capacete ou seja transferiu aqui eu não sei se eu consegui transferir ele para o play certo novamente mas eu tô jogando o ele aqui no xbox one aqui é muito foda então o que acontece eu tinha uma conta essa conta minha vinculada com as minhas duas contas do xbox one do xbox 360 do ps4 eu tive a opção de escolha das duas coisas naquele momento ali então mano é muito foda tá ligado muito foda de verdade então aqui eu vou escolher o meu personagem logicamente né mano vai ser o tio data aqui estão trazendo em primeira mão para vocês aí a escolha qual que eu não entendi nada a táxi que tinha feito a merda tá aí o bion aqui o bion tá aqui do meu outro lado certo data transferida lá muito louco sexo eu não vou mexer em nada tá ligando a gente tirou acabou tirando a máscara de macaco aqui aqui você pode mexer em todas as suas coisas aparências se você quiser a característica porém eu não vou mexer eu vou deixar meu personagem do jeito que está aqui o nome dele vai ser data novamente vou apertar aqui o concluído que muito foda vou clicar aqui ó aceitar e a cara do pelego ali ó já vai para o social clube lá todo doidão então como eu disse eu tinha vinculado a minha conta do xbox 360 ea também a do playstation 3 no mesmo social clube tudo bonitinho porque ao mesmo e-mail e aí simplesmente deu pra mim fazer escolha se eu queria fazer um outro isso aqui olha detalhe desse mapa você tá maluco olha tipo o bagulho tem cor tem vida né opaco foi o que eu falei não tô aqui para querer questionar tá o xbox 360 o playstation 4 em si aliás o playstation 3 querer comparar gráficos seria uma idiotice da minha parte é um burrice isso é um fato mas como vocês sabem o play o x deu tudo na vida ali para poder conseguir bater os gráficos só que veio para a nova geração rockstar com a sua inteligência refez o jogo e vai colocar o jogo como jogo do ano novamente esse ano e o ano que vem vai colocar o jogo como jogo do ano de novo para pc os caras são muito inteligentes aí como vocês estão vendo aí todas essas conquistas é porque eu transferi o meu personagem certo então uma vez transferido o personagem simplesmente aí é o bug acabou saindo como vocês viram ali ó acabou saindo então vou tirar esse capacete aqui ouvir aqui no inventário cadê a restauração caramba eu vou tirar esse capacete aqui deixa sem nada vou botar minha máscara de uma caquete que a top dos top aqui cadê a lá muda a cor da máscara mudou o papel do meio do corpo ali então vamos deixar que com uma casa espacial vamos dar uma olhada na nossa garagem só para ter uma noção se realmente transferiu todos os carros o gráfico desse apartamento olha essas folhas olha tudo aqui velho que foda que foda vamos aqui agora a hora da verdade tinha vários carros moda né entrar na garagem vamos ver se vai ficar mesmo a cor da porta móvel da porta muito mais viu aí mano muito foda agora a verdade os carros estão aqui motos moda tudo mano olha a ver aqui velho minha vezinha meu entorno ao meu z-type da epsilon minhas motos todas modificadas que eu coloquei lá olha olha o detalhe disso aqui velho que isso mano a minha placa ainda tá com a placa do sangue da última vez que eu fiz a que eu fiz a a live eu coloquei aqui zoando são lindo olha o detalhe desse carro mano é um albany russell não tem mais para comprar então quem não tem dá uma chupada eu vou entrar nele aqui para o rolê certo entrar nele aqui mano é muito foda eu vou apertar start aqui primeira coisa olha aí vou colocar peraí para cima né não olha o celular velho que bagulho top ela tá com o símbolo da yaguchi crew galera lá dentro do celular tá com o bagulho da minha crew lá da yaguchi ó que muito foda outra coisa aqui ó isso mesmo deixar sem música automaticamente certo apertar duas vezes select mano olha que bagulho bonito não valei vamos dar uma volta por aqui conhecendo mais um pouquinho aí do GTA 5 da nova geração para vocês muito mais muito foda de verdade mano eu vou só colocar aqui ó aqui ó peraí tira essa música aí boa mano olha o interior do carro aqui muito louco olha o detalhe do farol acende o painel aqui dentro aliás a mão dele mesmo a clareira mano o barulho não para a música ver eu quero que para a música por favor boa e olha aqui galera curtindo um álbum e roosevel por dentro aqui então só isso aqui você encontra só na nova geração é basicamente isso se você gostou deixe seu like se você gostou mais ainda favorita esse vídeo não era inscrito do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais mais vídeos as redes sociais do canal estão todas aí na descrição não esquece de adicioná-las para que você não possa perder o conteúdo também as pages de GTA a qual faz parte queria mais uma vez agradecer a todos vocês vai segurando a maratona de vídeos do dia de hoje é nóis desde aí muito obrigado a todos fiquem com Deus até a próxima um forte abraço um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui e aí e aí e aí e aí